A Fé É o alento no peito, acalando o perfeito, é a flor sem espinho Não desista, vai a luta, a sua hora vai chegar Não tem jeito escolhido, Deus prepara pra ganhar Pensamento positivo e o sonho há de se realizar Não desista, vai a luta, a sua hora vai chegar Não tem jeito escolhido, Deus prepara pra ganhar Pensamento positivo e o sonho há de se realizar Pai, traz a luz que clareia A paz, a fé e o amor faz correr em nossas veias Pai, traz a luz que clareia A paz, a fé e o amor faz correr em nossas veias Quem arrisca e vai a luta, e tá sempre na disputa Pega firme na batalha, de acordo com a maré A fé, a fé vai abrir o caminho, derrubando as barreiras A fé vai abrir o caminho, derrubando as barreiras, mostrando que Deus não te deixa sozinho A fé, a fé ilumina o caminho, é o alento no peito, acalando o perfeito, é a flor sem espinho Não desista, vai a luta, a sua hora vai chegar Não tem jeito escolhido, Deus prepara pra ganhar Pensamento positivo e o sonho há de se realizar Oh, vamos cantar, não desista, vai a luta, a sua hora vai chegar Não tem jeito escolhido, Deus prepara pra ganhar Pensamento positivo e o sonho há de se realizar Pai, traz a luz que clareia Traz a luz que clareia A paz, a fé e o amor, vai escorrer em nossas veias E o Deus disse que o Pai, o Pai, o Pai Traz a luz que clareia Traz a luz que clareia A paz, a fé e o amor, vai escorrer em nossas veias A paz, a fé e o amor, vamos lá Pai, o Pai Traz a luz que clareia Traz a luz que clareia A paz, a fé e o amor, vai escorrer em nossas veias É isso aí rapaziada, Deus na frente sempre